Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É jovens, se esse jogo ele saísse stand-alone com preço normal, fora do pacote do Resident Evil 3, possivelmente esse jogo seria o pior jogo de 2020. É sério, Resident Evil Resistance veio como um extra, uma espécie de bônus, junto com Resident Evil 3, quando ele foi anunciado a galera já viu ele com maus olhos. E a Capcom, nem boba nem nada, lançou ele como uma espécie de extra, quando você compra o Resident Evil 3, automaticamente veio o Resistance, que não é um modo dentro do Resident Evil 3, que fique bem claro, é um jogo à parte. Então é como se você comprasse dois jogos em um, comprando o Resident Evil 3, tá? E o Resistance é ruim, é ruim, ainda bem que a Capcom fez isso, porque ela ia ter muito raid em cima se fosse um jogo separado. Mesmo se ele fosse gratuito, ele ainda seria ruim, é sério, um nível. Vamos falar do Resident Evil Resistance, velho, porque esse jogo é horrível e porque ele já praticamente nasceu morto, eu vou mostrar para vocês aqui. E só avisando para vocês, se você não comprou o Resident Evil 3 ainda, no PC, cara, ele tá muito barato, apenas 106 reais lá na Grimmengame, então o link tá aí na descrição para vocês, e muito mais barato que na Steam. E eles te dão a chave para você jogar na Steam, então fica suça. Então, se a gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e vamos falar da desgraça desse jogo aqui, meu amigo do céu. Tá, a primeira coisa é, por que Resident Evil Resistance está morto? Já morreu. Porque simplesmente o jogo saiu aí no dia 3, né, temos 3 dias, e ele tem um público de 2.500 pessoas jogando na hora aqui que eu tava vendo, com um pico de 4.000 pessoas online. Esse gráfico aí é mostrado na Steam, onde a gente tem controle, mas praticamente bem parecido, provavelmente, com os consoles, cara. Então, a galera jogou ele, possivelmente jogou um pouco, e já vai desistindo. Ele tá em queda, velho, e tá começando a cair, então, tipo, 2.500 jogadores no lançamento é ruim demais. Pra você ter comparação, tipo, Monster Hunter World, que saiu, já saiu aí há dois anos já, por exemplo, tem 60.000 jogadores online. Então, né, você vê que a galera não se interessou muito pelo Resistance, que é um exemplo melhor, um jogo que ele foi meio que comparado. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2, se a gente entrar agora na Steam, a gente vai ver que tem 14.000 jogadores online. E olha há quanto tempo saiu Left 4 Dead 2, meu jovem. 10 anos atrás, dormi 9. Então, é... Ele não conquistou o público, mesmo tendo vindo como um jogo extra. Então, já vemos que ele é bem morto já. E isso no lançamento, né, então vocês imaginam daqui a um ano. Provavelmente vai virar um umbrella corpse da vida. Tá, mas enfim, por que que ele é ruim? A gente vai explicar aqui nesse vídeo, né? O jogo, ele funciona como, primeiro, né? Primeiro, ele é um jogo 1 vs 5. Você tem seis personagens que você pode escolher. Cada personagem tem uma habilidade diferente, um estilo meio que diferente. Tem personagem, por exemplo, que tem um golpe especial que vai carregando, né? Tipo, umas habilidades que deita geral no soco mesmo. Tem uma personagem que eu gosto de jogar bastante, que é a Becca. Que ela, por exemplo, ela fica ajoelhada e os tiros dela dão muito mais dano, mas ela fica em compensação mais vulnerável. E por aí vai. Tem a personagem, por exemplo, que acha os itens no cenário, né? Cura todo mundo. Então, cada personagem meio que tem uma função na party. E você pode escolher entre esses seis personagens numa partida que quatro deles estarão disponíveis. Exatamente tem quatro vilões aí que você pode escolher. A Annette, o Daniel, o Alex e o Spencer, que vieram aí da franquia clássica, né? Inclusive, eles podem usar a arma biológica chamada de Ultimate, né? Cada um tem a sua. Como, por exemplo, a Annette tem o Birkins. O Daniel tem o Tyrant, né? O Mr. X. Por aí vai. Cada um tem sua arma biológica, que é uma espécie de especial, né? E como funciona o jogo em base? Tipo assim, se for o sobrevivente, você vai estar você e mais três. E você tem que achar itens no cenário. Chaves ou destruir umas coisas no cenário. E ir avançando pro próximo cenário. Enquanto isso, o vilão tem que te atrasar, porque tem tempo a partida. Então ele tem que te atrasar o máximo possível, colocando, invocando zumbis, invocando as suas armas biológicas. Nos melhores pontos do jogo, pra poder te impedir de fazer isso. E é basicamente isso o jogo. Não tem outro modo, não tem nada. Depois de uma hora, duas horas do jogo, você já enjoou. Porque você basicamente vai ficar andando, pegando chaves, itens, pra avançar pra próxima. E matando o bichinho zumbi que o vilão vai colocando pra você na tela. O vilão, por sua vez, ele tem uma gameplay diferente, né? Funciona mais ou menos como uma espécie de tower defense. Ele pode controlar as câmeras, ele tem visão total do mapa. Ele não sai andando pelo mapa igual ao sobrevivente, né? É mais uma visão estratégica. Então ele vê os pontos onde estão os sobreviventes. E ali ele escolhe onde vai invocar zumbis. Funciona mais ou menos com esquema de cartas, né? Você tem um zumbizinho ali que você pode ir invocando. Aí tem limite pra isso, né? Você pode ir colocando na forma mais estratégica pra atrasar os jogadores. Então é basicamente isso aí, a gameplay. Resumindo, não tem muitos modos. E acabou. Você enjoa rápido, praticamente, porque não tem muitos modos. O mapa do jogo é muito ruim. Porque ele é basicamente corredores. Não é assim linear, mas é corredores. Então, cara, é muito apertado. Ocorre um caos generalizado. Porque, tipo, o vilão pode jogar bomba, jogar zumbi que explode. E, mano, fica tudo tão bagunçado. Porque é tudo muito fechadinho. Era melhor ter os mapas um pouco mais abertos, né? E, talvez, o cara invocar mais hordas de zumbis num espaço mais aberto. Eu acho que o cara é melhor do que ele poder invocar, sei lá, um, dois, três zumbis. Mas num corredorzinho fechado com mais três pessoas ali, velho. É muito bagunçado. É ruim mesmo. O jogo é desbalanceado. É muito desbalanceado. É muito difícil você ganhar do vilão, cara. E, às vezes, que eu joguei, por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu e todo mundo do Sobrevivente era level 1. Mas eu pegava vilão level 15, level 17. Os caras já manjavam muito do jogo. E a gente só chorava, só aceitava, velho. Então, eu não tinha um balanceamento de nível, cara. Era bem surreal. Às vezes, eu caia numa pare de gente nível alto. Eu nível 1, 2. É bem zoado. O desbalanceamento do jogo é bem ruim mesmo. E falando em vilão, cara, putz, difícil jogar com vilão, hein? Simplesmente porque o jogo tem pouca gente já jogando. E o vilão é só uma vaga na sala. Então, Sobrevivente, você consegue achar vaga mais rápido. O vilão, não. Eu postei até no Instagram. Aqui, se você não me segue, você não vai lá. Que, cara, eu demorei mais de quatro minutos pra achar uma partida como vilão. E teve uma hora que eu deixei ali o jogo. Eu esqueci do jogo, sabe? Eu fui fazer outra coisa enquanto procurava. Eu esqueci. E voltei. E 11 minutos depois, não tinha achado ninguém ainda. Eu tentando jogar como vilão. Como Sobrevivente, quase um minuto ali você já acha a partida. Mas, mano, não dá pra jogar como vilão. Porque, como Sobrevivente, são quatro vagas que o jogo vai procurar. O vilão é só uma nas partidas. E não acha. Você não acha. Tem ali salas personalizadas que as pessoas podem criar. E aí você consegue achar umas partidas um pouco mais fáceis. E se tem salas cheias, né? Porque se tiver sala vazia, quase ninguém entra. E o outro grande problema do jogo, somando a isso, é a conexão. Caraca, que conexão horrível. Uma das mensagens que você vai mais ver que fica aparecendo ali embaixo é problemas de conexão com um host, um anfitrião, que é o vilão. Isso acontece porque, pelo que eu vi, o jogo não tem servidor dedicado. Ele é P2P. Ou seja, quem vai hostear a sala é o vilão. Então, a internet dele vai hostear a sala. Então, se você tá jogando com o cara do Zimbábue e a internet do cara é ruim, vai lagar tudo. Você vai ficar tendo rollback, vai ter, tipo, tiro que você vai atirar e depois o zumbi vai teleportar pra frente. A pessoa abre porta, mas aí pra você a porta não abriu. Você vê o cara atravessando a porta. São os problemas de conexão bizarrésimos. Aconteceu de simplesmente todo mundo congelar na tela. E depois tudo bem que volta, assim, né? Você vê que tudo voltou e você não sabe o que tá acontecendo. É triste, cara. As conexões desse jogo talvez sejam o pior problema. E a Capcom não deu atenção, né? Não colocou um servidor dedicado, deixou um servidor P2P, que é onde o anfitrião da sala que comanda, né? Então, se ele tem um ping altíssimo, você vai só chorar. E é horrível, velho. É horrível. E, cara, das 10 partidas que você joga, 9 vai aparecer a mensagem de que a conexão com o vilão não está muito boa. Embora uma apareça a mensagem até funcione. Tem outras que é sofrível de jogar. Sofrível mesmo. Se tem uma coisa que eu posso tirar de elogio desse jogo aqui, né? É que ele roda no motor do R-Engine. Então, tem gráficos bonitos. Tudo que a gente vê no Resident Evil 3. E as microtransação. Ele tem uma microtransaçãozinha lá que é um bagulho tímido. É tipo assim, você pode comprar um boostzinho pra você ganhar mais moeda ali dentro de cada partida. Cada partida você ganha moeda. E aí você pode abrir baús, né? Esses baús aí dão uns itenzinhos variáveis. Pode ser cosmético, pode ser algumas habilidades que você pode equipar em personagens. Os personagens têm habilidades equipáveis, né? Mas não é nada demais, assim. É um bagulho bem xoxo. E nada que atrapalhe a sua experiência. Então, é uma microtransação quase nula. Apenas se você quiser um boostzinho ali. Bem tímido, mas você consegue as caixas. Você consegue o dinheiro normal dentro do jogo. Não parece ser nada artificialmente difícil de grindar. Então, vai tranquilo, vai. Não ignora. Nem tem praticamente microtransação. Até mesmo em cosmético, não tem. Você consegue cosmético abrindo baú. Então, em resumo. Por que Resident Evil Resistance é ruim? Primeiro, o principal problema dele, conexão. Ruim de achar sala. Ruim de achar pessoas pra jogar com você. Você não consegue jogar com vilão. Porque, simplesmente, como tem poucas pessoas, é muito difícil achar vaga pra você jogar como vilão. Tentei mais de 11 minutos. Eu desisti em alguns momentos. Em jogo ativo, o jogo é muito repetitivo. Não tem modos diferentes. Você vai jogar, basicamente, coletar itens. Coletar peças ali do bonequinho. Colocar peças. Avançar pra outra sala. Fazer, basicamente, a mesma coisa. Só que com objetos diferentes. Avançar pra próxima sala. E matar zumbizinhos e bichinhos que o vilão vai colocando. Ou, se você for o vilão, você vai colocando pros carinha. E é só isso. Talvez o jogo seja divertido por algumas horas se você tiver um grupo de amigos ali, cara. Se você tiver uma pare toda fechada. Que você, provavelmente, vai ter menos problemas de conexão. Por causa disso. Talvez seja mais divertido você jogar. Aí pode até durar um pouco mais. Mas, velho. Você não vai fazer 100 horas de jogo nisso aqui. Você não vai fazer, talvez, nem 20 horas de jogo. A não ser que você seja, sei lá, velho. Meio masoquista. É ruim. É muito ruim. Muito ruim. Eu não sei se a Capcom vai melhorar isso. Ou se ele vai ser abandonado igual a Umbrella Corps. Eu acho que vai ser abandonado, velho. Eu não sei nem porque ela colocou uma equipe com esforço nisso. Podia ter colocado uma equipe com... Pegou essa equipe aí. Parece que foi outra equipe que fez. E colocasse no 3 pra fazer as partes que foram cortadas. Mas, é isso aí, velho. Vamos ver como vai ser os planos da Capcom. Mas, a princípio, é um jogo que vai morrer igual a Umbrella Corps. As chances são altas. Muito altas. Espero estar enganado. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Porque do jogo é difícil gostar. E é nóis, então. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um grande beijo no popô. Um grande beijo no popô. Obrigado.